Agora eu vou convidar para apresentar o GT de Onpologia a senhora Helena Esteves do Instituto Ompoguia. Muito obrigado pela presença, Helena. Oi, Marcos, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Vocês estão me vendo bem, né? Obrigada, Marcos. Bem, o GT de Onpologia também é um dos mais novos aí, acho, do quórum, mas que já está pelo menos uns três anos, né, Marcos, aqui atuando de forma consistente. Esse ano vai ser um ano muito crucial para a oncologia como um todo, como o Marcos falou, vai ter um evento agora na sexta-feira, falando sobre a política nacional de ir para o centro e o enfrentamento do câncer. Ela é uma política nova, foi aprovada em dezembro do ano passado, né, a lei sancionada e tudo, então a gente tem muita novidade para acontecer este ano e, claro, o GT de Onpologia vai, ele vai ser consideração e vai estar muito atento a como essa política vai se desdobrar, né? A gente tem esse primeiro semestre de 2024 muito crucial para toda a regulamentação de como vai ser feita essa lei e o segundo semestre de implementação, né, de um início da implementação dessa nova política que é bastante complexa, né, e reduzida. Então, o GT quer se desdobrar em relação a como essa política vai ser regulamentada e no início da sua implementação e, claro, também levando em consideração a outra grande oportunidade que a gente vai ter do ponto de vista de política, né, nesse ano, que vão ser as eleições municipais, que vão acontecer no período desse ano, né, então a gente quer unir um pouco essas duas grandes oportunidades em vista para trazer para a pauta das eleições municipais a oncologia como um todo. Então, o objetivo desse ano do GT é elaborar ali, né, ter prioridades, uma carta de prioridades, inclusive, para a gente levar para os principais candidatos, né, dos principais municípios do país que vão estar discutindo o que se quer para os próximos quatro anos, para que a gente consiga, assim, que esses candidatos façam uma beijão à carta e abraçam, sim, a causa do câncer como uma das prioridades das suas fazendas para levar esse tema não só para as eleições, mas também para os mandatos de que eu for eventualmente eleito, né. Então, o fórum e a criatologia, né, outras organizações que já fazem parte do GT já estão, de alguma forma, envolvidos a se projetar apelhando para as eleições municipais, a ideia é a gente trazer o GT também nessa atualizão que a gente está formando como forma de catapultar essas prioridades que estão sendo alencar e de para a gente levar para que vários municípios do país consigam, sim, trazer a pauta, né, o câncer e a oncologia como sempre também do debate afinal, é, né, das doenças mais acidentes, é a segunda principal causa de morte entre as doenças, enfim, dá realmente essa prioridade. O câncer precisa, desde a atenção primária, desde a discussão nos municípios, né, então é mais ou menos por aí que a gente quer trabalhar esse ano e deixa o convite a todos para participar também. Obrigada. Obrigada. Obrigado.